A próxima música que eu vou cantar, ela me acompanha já há alguns anos. Há mais de 20 anos, Deus tem me dado um ministério de intercessão, de oração, como Ele tem dado a você também, isso é um ministério, aqueles que oram encontram poder e aqueles que oram também abençoam e alcançam o favor de Deus. Eu tenho orado durante esses anos pela cura de algumas pessoas, algumas pessoas receberam a cura, Deus respondeu a oração da forma como eu pedi, como eu clamei, mas houve alguns momentos que eu clamei a Jesus, clamei a Jesus e eu pensava que era a vontade que eu tinha no coração que Jesus ia cumprir, mas Jesus não cumpriu a minha vontade, Ele cumpriu a vontade dEle. Mas eu louvo a Deus, porque, mesmo algumas vezes não entendendo e perguntando para o Senhor, por que Senhor, por que? Ele tem falado para mim, é o meu coração, espera filho, eu tenho o melhor para você. Alguns se foram, alguns descansaram, eu queria ter esses comigo. Mas eu vou ter muito em breve. Aleluia! Essa música é para você, essa música é para a gente, para os momentos mais difíceis e também para os momentos de vitória e de alegria. Aproveite todos os momentos que Deus dá a você, mesmo que esses momentos não sejam tão alegres como você esperava. Mas dê glória a Deus, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Dê uma chance para Jesus trabalhar todos os dias na sua vida. Como é bom ser cristão, quando tudo está bem ao seu lado. Os amigos sorrindo, lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar para pensar no amanhã. Sem, talvez, acreditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusivos amigos. E doenças que afligem, a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus, no momento de tanta aflição. Amém. Pois ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance De sofrer o que preciso for mais ao lado de Cristo. Amém. 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 Encontrar